A região do Médio Vale conta com um bom jornal. Jornal do Médio Vale. Há vinte e dois anos informando bem a comunidade. Um jornal com estrutura só obtida por grandes veículos de Santa Catarina e do Brasil. Redação profissional. Gráfica e sede própria. Faça você também parte dessa história. Assine o Jornal do Médio Vale. Apenas quinze reais mensais. Para assinar, ligue. Três três oito dois um oito cinco cinco. Jornal do Médio Vale. O bisemanal mais completo da região. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia. O sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varno, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indaial.sc.gov.br Alô moçada da JMV TV, quem fala com vocês é Guilherme. Tudo bem, é o Santiago também? Prazer, estar com vocês e com certeza continue sempre, vocês estão em ótima companhia. Abraço, moçada, até mais. Tchau. Muito bem, já estamos de volta aqui no ginásio, Sérgio Luiz Peters. Mais uma noitada. Nós estamos hoje vivenciando a décima quinta noitada. Décima quinta rodada, como o pessoal costuma colocar aqui na tabela dos jogos. Décima quinta noitada. Nós estamos aqui, neste momento, com o jogo de número 33. Daqui a pouco, vamos ter o jogo 34 do torneio de verão. Envolvendo o FPL e Luiz. Intervalo de segundo tempo está 3 a 1 para a equipe da Tirol. E aqui na JMV TV, quem comenta é Vidal da Luz. Tirol e a equipe do Cartolas. Aconteceu no primeiro tempo, mais ou menos, o que a gente tinha colocado, de que a equipe do Tirol tem um plantel maior, com peças pra substituir. O Baiga tem mais oportunidade pra isso, tem mais confiança pra mexer na equipe. Embora que ele não mexe muito, e eu também penso que esse é o ideal. Acho que tá fazendo as substituições adequadas, olhando até o comportamento dos jogadores. Jogando contra o Cartolas. Cartolas, individualmente, é muito boa a equipe, mas eles ainda têm esses três PIA aí, que são bons jogadores. Os jogadores, o Paraná, o Dúdio e o seu irmão ali, o Cassiano, eles ainda marcam um pouco. E eu sei até que quando eles jogam em Ibirama, o Dúdio não joga ali, mas os outros jogam. Eles têm dificuldade de se adaptar ao esquema de jogo, por isso. Eles sobem muito ao ataque, vão muito pra jogada individual e aí tomam os contra-ataques ou falha de marcação. Mas é o estilo deles de jogar, o estilo agressivo, o estilo bonito, pra quem gosta de ver o futebol de salão na individualidade. E aí eles acabam fazendo um bom espetáculo, mas acaba acontecendo o que aconteceu hoje, nesse primeiro tempo, onde eles tomaram três gols em um minuto e um minuto. Onze e trinta e seis faltando, onze e nove, e onze e dez e trinta e oito, um minuto e dois aí. Acabaram tomando três gols. O Carrapes fez dois e o japonês um. Pô, deixar largar três a zero num jogo importante na classificação é complicado de buscar. Mesmo assim, o Dúdio, faltando nove e oito, fez o três a um. Uma jogada bonita ali na entrada da área do goleiro do Brigadeiro. E depois, a equipe do Tirol não pressionou tanto mais os libres, a saída de bola da equipe dos Cartolas, afrouxou um pouquinho e até o Marquinhos Carioca colocou ali, né, de que tinham cinco faltas e aí complicou um pouco. Não apertou tanto e deu duas grandes oportunidades para a equipe dos Cartolas fazer o gol. Uma falta direta e mais um lance ali que três contra um ias perder a grande oportunidade. Poderia ter até empatado esse primeiro tempo. Três a um, o jogo está em aberto, com certeza, o salão é muito dinâmico, mas a gente percebe sempre a equipe do Tirol um pouco mais, mais completa em termos de defesa, ataque, movimentação e por isso levar essa vantagem no primeiro tempo. Mas com certeza, pela qualidade das duas equipes, teremos um bom segundo tempo. Já tivemos o apito trilado, o cronômetro acionado e a bola já está rolando para o segundo tempo aqui no piso de jogo do Sérgio Luiz Peters. Vamos, vão se completar agora 30 segundos de jogo no segundo tempo e o Marquinhos Carioca está com a bola. Ele está com dois ali próximo dele, conseguiu tocar a bola para trás, mas aí quem assumiu foi o Rato. Rato entregando uma bola lá pelo lado esquerdo, a bola foi tocada atrás para o Ivan, o Ivan transfere. No momento de aprêmio, o Ivan transferiu a bola lá para o outro lado. A bola fica dominada com o goleiro Brigadeiro. Esse aí é o Carrapicho, que é o goleador da noite aqui desse primeiro jogo. Ih, que bobeira agora do Tainan. Perdeu a bola, tentou descer o Duio. A bola foi desviada, saiu pela linha lateral. Olha que vai ser movimentada pela equipe do Cartolas. Esse é o Ivan, goleiro que vai recomeçar. Ele prefere chutar muito longe. Alto. Agora o Brigadeiro tocando uma bola para o Cassiano. Ele correu, correu, conseguiu evitar, voltou a bola para o Ivan. Ivan sai jogando lá pelo lado esquerdo. A bola volta de novo para o Cassiano. O Cassiano entregando para o Duio. Duio ali pelo meio. Tocando uma bola para o Paraná. Paraná voltando para o Duio. Duio entregando lá pelo lado esquerdo. E o Cassiano desce para cima do Tainan. A bola voltou, tocada aqui pelo lado direito. Rato voltou a bola para o Paraná. Preparou para bater, não tinha como. Meteu a bola pelo lado esquerdo. O Cassiano para lá, para cá. E aí o Tainan chegou e meteu a bola para fora. Está lá o João Antônio conversando com o Cassiano. O Cassiano está dizendo que ali está molhado. Que ali está colocando em risco a integridade dos atletas. Integridade física, né? Bem entendido. 18 e 22 para o encerramento do jogo. Placar ainda aquele do primeiro tempo. 3 a 1 para a equipe da Tirol. Olha, Roberto, no intervalo nós conversamos com o Sérgio Wamser. Que é o responsável pelos números da bilheteria. Tinha em torno, algo aproximado a 200 ingressos ainda disponíveis para a noitada. Aqui pelo lado direito, a equipe do Cartolas. Trabalhou o Duio, meteu uma bola pelo meio. A bola voltou para o Ivan. Ivan sai jogando com o Rato. O Rato está marcado pelo Fábio. Vai para lá, vem para cá, puxa a bola, gira. Lá pela ala, ele encontra o Duio. Abelidoso, puxou, driblou, tentou a frente para o Paraná. Fábio, desmanchou tudo. Em termos de habilidade, eles dão um banho, né? Os dois, Cassiano e Duio, os dois irmãos aí, muito hábeis com a bola no pé. Esse aqui é o Cassiano. Mas aí chegou ali o Tainan e tocou a bola para fora. Esse é o Paraná, uma camisa número 11. Botou a bola lá pelo outro lado. Duio chegou chutando em cima do Marquinho, o Carioca. Ele é um pouquinho mais gordo, mas ele tem uma semelhança com o outro Marquinho, que hoje já está jogando no sênior, jogando pela equipe da Lois na categoria sênior. Aliás, a equipe da Lois tem uma verdadeira seleção, né? Tem Marquinho, tem Arnaldinho, tem o Altair. O Altair, o Marcelo lá no Joinville, o Bale. O Bale, tem uma seleção. Tem um monte de jogador aí. O Galo Cego, como é que é o nome dele? O Gilberto. 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 Tem um monte de jogador. E se viu no jogo de hoje, o primeiro aqui, ela andou, estava ganhando o jogo com tranquilidade. Aí a equipe do Supermercado Chips empatou e foi guerreado para chegar 4x3. 47 segundos faltavam quando eles fizeram a vitória. Atenção, a bola vai entrar. Gol! Da Tirol. Tainan. Primeiro carrapicho fuzilou. Aí, houve a defesa, a bola voltou para o Tainan, estava embaixo do gol. Só encostou lá para dentro. 4x4 para a equipe da Tirol, 1x4 para a equipe do Cartolas. Você frisou bem, no primeiro chute a defesa parcial, olha aí. Olha o Tainan, para o Marquinho. Aí, chegou o Ivan. Marquinho tentou colocar a bola no cantinho, a bola foi para fora. Olha, não sei não, Pilo, mas eu acho que desta feita, está reclamando com razão, Marquinho. Me pareceu que o Ivan tocou nessa bola, hein? Seria escanteio, é o que está dando. Pessoal, no primeiro momento, o Eli, acho que ia mandar o jogo seguir com recomeço para o Ivan. Mas agora está marcado o escanteio. Agora, no gol, o Tainan aproveitou o rebote, no bate-rebate, a bola acabou entrando. Levou sorte também, na verdade. 4x1, na sequência, o Marquinho Carioca perdeu o gol, pronto, dentro da área de meta. A bola realmente bateu no Ivan. E me pareceu que houve a correção na hora certa, né? Porque a equipe do Cartolas de Kringer já queria sair jogando, mas na verdade houve o córner. O Alexandre Gaio, que é de Blumenau. Vamos, vamos, Metropolitano! Está mandando sua mensagem aqui para a gente, incentivando a equipe do Metrô no Campeonato Catarinense. Joga hoje em Chapecó. É. Contra Chapecóense no Indicondá. Do ex, do Eus, desceu esse treinador Mauro Velha. Atenção. Olha a equipe da Tirola, a bola metida para o Marquinho, vai para o gol. Sai, Ivan! E o Marquinho não conseguiu marcar mais um para a equipe da Tirol. Agora eles se atiram na bola de um jeito. O goleiro veio do outro lado, né? Se dá um choque entre os dois ali, encaixa, né? Está louco. Vem um descorregando o outro do outro. Tem que ter um pouquinho mais de prudência, né? Nesse tipo de jogada. O Brian está mandando sua mensagem aqui. E manda um alô para nós que estamos assistindo. Família Faust. Acho que é essa a pronúncia. Está bom, Brian? Está aí um grande abraço para todos os familiares, para a família toda que está assistindo o torneio de verão. Olha aí, uma informação para o placar JMV. Flamengo 2, Americanos 0, campeonato carioca. Grande nação rubro-negra aí. Está eufórica, né? Com a performance do time do Vanderlei Luxemburgo nesse início de campeonato. Atenção, bola na bola com o Paraná. Entregou para o Rato. Ele tentou proteger, mas aí a bola foi tirada dele. Aliás, o Grundemann, a grande preocupação, e isso que ele apregou é que ele não é fanático pelo Flamengo. A grande preocupação dele era que ele disse assim para mim, será que o Ivan vai me convocar para mim ir hoje lá para o ginásio? Hoje o Flamengo joga. E eu quero assistir o jogo do Flamengo. Grande Grundemann. Um abraço para o Valdemiro, que disse que ia ligar o computador e ficar ligado também aqui com a gente e ir assistindo o jogo do Flamengo. E manda o resultado do Botafogo. Botafogo joga as 10 horas. E se não estou enganado, Roberto, o Grundemann está ligado numa televisão no jogo do Flamengo, na Globo, na novela, e dois, três rádios, e além do notebook, vendo aqui a JMV TV. Isso por baixo, umas cinco, cinco veículos de comunicação por baixo, ele deve estar acompanhando agora. E com Coca-Cola, dá não. Coca-Cola, dois litros de Coca-Lite. Não, não, não é Coca, é aquela twist. Ah, agora ele toma twist. Aquela twist, é, que não tem caloria e tal. E deve estar com uns quatro ou cinco sanduíche também, a sua frente, sanduíche. Está fazendo regime. Olha o gol. Na trave, a bola foi lá dentro. Gol! Gol! Número sete da equipe dos Cartolas, que é o Neto, meteu a bola para o fundo do gol. Estabelecendo o segundo gol da equipe dos Cartolas, de Krieger. Diminuindo aquela diferença que era de três, agora passa a ser dois. Gol da equipe da de Krieger, Neto. Falta total de atenção da defensiva da Tirol, né? Bola cruzada longa na diagonal lá do corner. E o Neto veio batendo de primeira. Só tirou do goleiro Brigadeiro. Bola bateu ali no canto baixo esquerdo do goleiro Brigadeiro, dando inclusive a impressão de que a bola havia batido na trave. Mas bateu foi lá dentro mesmo, lá no fundão. Naquela haste, né? Que tem a trave aqui do Sérgio Luiz Peters. Está aí, portanto, Neto. Segundo gol do Cartolas de Krieger. Faltando 14, 55. 4 a 2, Tirol. Olha a mensagem aqui do Fabiano, aqui de Indaial. O único time que não deveria ganhar é o Lois. Porque a torcida fala muitos palavrões e ofendem. Obrigado, diz ele. Valeu, Fabiano. A bola movimentada ali pelo meio. Olha o carrapejo, pode ser mais um. Ele chutou, bateu, voltou. Ele bateu. E a bola pega na defesa e sai. Aliás, essa reclamação não é de hoje, né? Não é desse campeonato. O pessoal... Quem não é da Lois é radicalmente contra a Lois. É assim que funciona. É porque é uma torcida... Eu diria um pessoal de Blumenau que já está acostumado com o jogo de futebol profissional, né? De metropolitano, beck, coisa parecida. Daí você sabe como é que é, né, Roberto? Vale tudo. E aí eles trazem isso para o futebol amador. Aqui para um nível, assim, mais familiar, na verdade, mais tranquilo. Aí o pessoal se revolta quando surge um palavrão, coisa tal. Mas são coisas do esporte, na verdade. Já essa cultura nós já temos aqui no Brasil. Esse é o Cassiano. De perna esquerda chutou, a bola pegou no Tainá, voltou para o Cassiano, jogou com o goleiro Ivan. Ivan sai lá pelo lado esquerdo, a bola tocada, pega no Mário Júnior. Toque foi dado pelo Paraná, pegou no Mário. Movimento de bola para a equipe do Cartolas. 4 a 2 para Tirol. Faltando 13 e 58. Mário Júnior para a movimentação da bola. Bola para o japonês. O japonês se encostou, carrapicho na trave. Você viu, meu amigo internauta, que está acompanhando pela JMTV. O carrapicho jogou bonito, tirou do goleiro e a bola foi na trave. Ele é miudinho, mas põe miudinho nisso, esse carrapicho. Só que é realmente rápido, que é uma flecha. Ele passou ali de passagem pelo lado esquerdo, quando ninguém menos esperava. Ele tocou-lhe uma bicuda, a bola bateu lá no poste esquerdo do goleiro Ivan. Por muito pouco, hein? Quase, quase, o carrapicho faz o seu terceiro, quinto da Tirol. Daqui a pouquinho você terá as emoções do jogo 34 do torneio de verão. Do atual torneio de verão, 26ª edição. Vão jogar aqui, FPL e Lois. Mensagem aqui do Rodrigo Mas. Amanhã, dale colisão. Bala que vai ser movimentada. Já o foi pela equipe da Tirol. Carrapicho enfiou uma bola no cabeceio. Quase que o japonês surpreendeu o Ivan. Mas a bola subiu. E olha que o carrapicho buscou ela de forma consciente, hein? O cabeceio, buscou o cabeceio consciente do japonês. O japonês que não estava muito ligado, apenas cutucou para fora a cabeça. Olha a defesa agora do Brigadeiro. A equipe da Tirol tenta atirar. Chega ali pelo meio no cabeceio Neto. Mas a bola foi recuperada. Falta no Tainan. Foi recuperada pelo carrapicho. O Tainan caiu e aí o Duio chegou dando um chutão. A bola pegou no carrapicho que já estava estendido em quadra. No carrapicho não, no Tainan. E o Tainan não gostou muito. Ficou olhando sério para o jogador Duio. E o cartão amarelo para o Duio. Cartão amarelo para o Duio. Agora mais um. Para o irmão, né? Para os dois irmãos. Receber um cartão em família. Exatamente. Para o Cassiano também. Cada vez que pintam a mensagem aqui, ela está nos auxiliando. E aliás, que auxílio, né? Pela sua beleza, pela sua simpatia. Está aqui ao nosso lado a Tamara. Cada vez que pintam uma mensagem aqui que fala bem da colisão, ela abre um sorriso. Aliás, ela vai representar a colisão ali no Merini. No próximo sábado, ela vai ser a candidata da colisão na grande escolha da musa do torneio de verão. Já está fazendo um trabalho de marketing junto à imprensa, né? É verdade. E eu não conheço as demais candidatas. Mas vou dizer uma coisa. Já tem voto certo. Vai ser uma parada dura para que outra candidata possa chegar a esse título. Eu não conheço as demais. Já sai com os cinco votos já. Ah, tranquilo. Vale? Não, eu acho que... Tomara que nos convidem para nós fazermos parte do júri, né? Tomara que nos convidem para que nós façamos parte do júri, né? Eu entendo bastante disso. Eu também. Então, olha... A bola vai ser movimentada. Olha, cachorro que muito ladra. Não, mas ninguém está querendo morder ninguém. Nós estamos apenas, estamos somente falando o óbvio. Como dizia o Nelson Rodrigues, o óbvio ululante. E que gol agora, hein? Que gol perdeu a equipe do Tirol? Agora você me preocupou. Você falou, e que gol? Aí eu não vi gol. Eu me preparei para gritar o gol sem ter visto. Gol totalmente perdido. Agora a Tirol teve oportunidade de ouro na saída errada até da defensiva da equipe do Cartolas de Krieger. Faltando 12 minutos e 20 segundos. 4 a 2 para o Tirol. E nós já estamos com praticamente 8 minutos de jogo no período final e apenas uma falta. E essa falta foi cometida pela equipe do Cartolas. A equipe da Tirol não marcou, não cometeu nenhuma falta até agora. E curiosamente, nessa falta, os dois irmãos levaram o amarelo, né? É verdade. O Duio, quando caiu, e o Cassiano, quando chutou a bola para cima, mesmo após o apito da arbitragem. Eu não sei se eu estou enganado, porque, atenção, muda muito no futsal, as coisas mudam muito. Mas não houve uma época que o cartão amarelo também era computado como falta? E ia lá para... o cara recebia cartão amarelo e aí ia para lá. Tudo ia na mesa. É, tudo. Tudo na mesa. Mas agora não. Está mudado. Os cartões disciplinares eles não vão na mesa. Ou de falta, isso sim. Mas esse tipo de cartão aí, ou agora também, ele dá a vantagem, mas depois coloca um cartão na mesa também. Então também tem esse detalhezinho. Atenção, olha o Duio, longe do gol do Brigadeiro. Vamos ver mais uma mensagem aqui. O Dão, estou aqui na Itália, acompanhando o belo trabalho realizado por todos vocês. Grande abraço a todos que incentivam o futsal da nossa região. Obrigado, hein? O Dão, conhecido nosso. Grande Dão. O Blumenauense, jogou o Malvo, jogou o Blumenau. Um pivôzão, né? Uma característica bastante interessante no futebol de salão. Está na Itália e nos acompanhando. Um abraço para o Dão e todos os seus amigos aí. Olha o Andy! Ivan acabou segurando a investida do Andy. Ô Roberto, num levantamento feito hoje, pelo transcorrer do dia, pelo próprio Evandro Lois, você sabe qual é a cidade que mais está acessando a JMV TV dentro do torneio de verão ou não? Olha, Blumenau está acessando bastante, em Dayal, não sei, não saberia te dizer. Primeiro lugar, Balneário de Camboriú e depois Itajaí. Aí o Evandro veio me perguntar, mas Pilo, me explica isso? Aí fica difícil, né? Eu, de repente, até acho que, de repente, tivesse alguma equipe, uma ou duas lá, alojadas por lá e que tem parente por lá, coisa parecida. Mas, não saberia te dizer. Nós temos muita gente veraneando lá também, né? Pelo que é aqui da região, de Dayal, de Timbó, é muita gente. Itajaí tem jogadores jogando aqui. Eu acredito que Balneário, o principal motivo deva ser isso. O pessoal de Timbó, Dayal, que está lá veraneando. Acostumado ao torneio de verão, não pode ver, agora está vendo. Timbó é a quinta na relação, Roberto. Veja só. Antes disso, até Camboriú. Por falar em Balneário Camboriú, eu lembrei, assim, porque relacionei, ele esteve muito tempo por lá, trabalhando, o Clóvis Gitz. Como é que está o Clóvis? Ele fez uma cirurgia, o dente, está tudo beleza? Conversei com ele já ontem, 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 ontem. Conversei com ele bastante, demoradamente. Já está aqui em Timbó, já está na fundação trabalhando. Em plena recuperação. Em plena recuperação, o Clóvis já planejando todo o ano de 2011 no esporte de Timbó. Outro dia eu falei para o Pilo que eu não tinha ainda visto ele aqui pelo ginásio e tal. Qual seria o motivo? Claro que um dos motivos a gente soube depois. Mas o Pilo me disse, não, ele esteve aqui, é que ele vem escondidinho, fica lá num cantinho, olhando o jogo, não é, Pilo? E ele vai muito a Balneário, não é, Pilo? Muitos compromissos lá, não é? Não, os pais dele moram lá, né? Ele próprio morava lá também. Mas ele também tem bastante compromisso. Bom, principalmente noturnos, mas está tudo certo. Se ele estivesse por aqui, hoje ele com certeza não sairia da cabine da JMV TV. Atenção, olha a bola dominada, trabalhando a equipe do Cartolas. Grande abraço então para o Clóvis. Trabalha, a equipe do Cartolas tenta sair para o jogo, a bola veio cá para o lado direito, esse é o Neto. Neto entregou ali pelo meio, pisa na bola o Duio, vai lá para o outro lado. O jogo agora é em família, chega no Cassiano. Cassiano dribla, retorna para a defesa, marcado pelo Andy. Vai tentar sair lá pelo lado esquerdo, pois não? A voz do povo é a voz de Deus. Se o cidadão chegou aqui para mim e disse, manda um abraço para a Dona Maria. Digo, mas que Dona Maria, meu filho? Manda um abraço para a Dona Maria lá de rodeio, ela está ligada na nossa transmissão. Então, Dona Maria, aquele abraço. O nome Maria é um nome muito sugestivo, né? Maria, mãe de Jesus. E também foi arrolada pelo compositor, pelo poeta, como letra de música. E mais ou menos o primeiro verso diz assim, Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. Os compositores de antigamente faziam umas letras muito legais, né? E faz a inspiração. É verdade. O Bruno se atirou debaixo da mesa em casa agora. Acabou desligando o computador acidentalmente. Mas está aí, faltam 9,43 para o encerramento do jogo. E o placar é 4 para a equipe da Tirol. 2 para o Cartolas. O Cartolas tem 3 faltas cumulativas. E a equipe da Tirol apenas uma. E o curioso é que no primeiro tempo foi o contrário, né? A equipe da Tirol é que esbanjou em faltas. Chegou até a ter tiro livre ali dos 10 contra si. Que acabou não se consumando em gol. Ivan! Saiu errado. O Ivan não. Foi o glorioso Brigadeiro que saiu errado. Agora o Ivan também tentou meter uma bola lá na frente e a bola foi embora. Olha o Brigadeiro indeciso. Saiu com o Fábio. Pressionou ali o Paraná. O Fábio movimenta, entregou para o Andy. Ele vem pelo meio, soltou para o Marquinhos. A bomba para o gol. Segura o Ivan! Colocou a bola no piso da quadra. Lá vai ele. Meteu a bola pelo outro lado para o Rato. Armou para a perna direita. Eeeem! Carrapicho na hora certa. Carrapicho chegou, neutralizou. Mas o contra-ataque foi rápido, não Pilo? Olha aí. Atenção. Olha a bola ali pelo meio com o Cassiano. Já chegou o Fábio. Já desmontou. Opa! E o Cassiano que já tem amarelo foi nas pernas do Fábio. Daqui a pouco, um bom jogador como ele. Sai do jogo. Agora a jogada anterior do Ivan era o que ele fazia de muito na sua carreira. Essa jogada rápida, saída rápida. E curiosamente, não sei por que cargas d'água eles não estão mais fazendo, né? Essa modificação da regra aí deve ter sido o motivo principal. Mas eu também não entendi por que não. Porque Pilo é quatro segundos para chegar aqui, ó. E se botar a bola no pé do adversário, toma por cima. E se botar a bola no pé da sua equipe, no sufoco, eles também não podem mais atrasar para ele. Ele tem vindo ali, ó. Está aí agora de novo. Mas não, é o ideal, ó. Olha a dificuldade para ele retornar. Fala com o Cassiano. O Cassiano está passando lá para o outro lado. Correu, correu, mas... Acabou deslizando. Perdeu o controle. Derrapou. E a bola foi pela linha lateral. Faltando 8 e 34. Quatro para a equipe da Tirão. Dois para a equipe do Cartolas de Krieger. Fala aqui pelo lado esquerdo. Correu o Andy. Chegou. Não pegou bem na bola. E ela foi embora. Daqui a pouquinho você terá o segundo jogo da noitada. Os jogos de hoje são pela chave de FPL. E Luiz estarão fazendo o próximo jogo. Movimento de bola por parte da equipe do Cartolas. Uma bola que chega aqui pelo lado direito. Esse é o Rato. Ele sempre arruma para a perna esquerda. Arrumou e bateu. Mas aí o Brigadeiro pegou. Nós temos aqui a mensagem do Nilson Wilson Leal. Está mandando todos os dados que a gente está solicitando para participar do sorteio da Lavadora Vanky. Está tudo certo, viu, Nilson? E ele diz que toda a galera azul está torcendo por você, Luiz. Mas isso não basta. Mostre um futebol acima do que foi na fase anterior. Faça a sua parte. Vamos para cima deles, diz o Nilson Wilson Leal. Rato não conseguiu dominar. Correta, correta a colocação dele, né, Roberto? O torcedor hoje entende bastante o futsal. Acompanha muito e a equipe do Lois é outra que tem que jogar muito mais se quiser chegar à final da competição. Olha o Ivan, metendo uma bola para o Rato, dominou. Puxou bonito aqui na direita. Duio defendeu o Brigadeiro, voltou a bola na cara do gol. Depois do toque do Rato, o Paraná não conseguiu meter a bola para dentro. É, após o chute torto do Rato, ele pegou mal na bola, né? Pegou mal, porque se pega direitinho, faria o gol. O goleirão defendeu e sobrou aqui na esquerda para o Duio. Mas chegou a defensiva, a bola para a linha de fundo, o corner. Parece que é o próprio Duio na cobrança. Paraná, número 11. Voltando a bola para o Cassiano. O Cassiano tem o Rato aqui um pouquinho mais atrás. A bola movimentada para o interior da área. Segura o arqueiro Brigadeiro. Você está com a cobertura da JMV TV. Para este torneio de verão, oferecimento em Daial, da sua prefeitura municipal e a sua fundação municipal de esportes. Vank, eletrodomésticos, Vila, Germânia, o sabor do bom gosto e o grupo Unia Selvi. O maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Você ia falar, Vidal? Fala, Vidal. Primeiro, manter aquela minha opinião que eu tenho dado a várias rodadas. Estão aí na quadra, para mim, os dois melhores goleiros da competição. O Ivan e o Brigadeiro. Depois, a equipe dos Cartolas equilibrou mais o jogo. Primeiro, de que a equipe do Tirol faz uma defesa lá atrás, praticamente na sua grande área. Dando espaço para a criação da equipe dos Cartolas. E depois, a equipe dos Cartolas realmente cresceu de produção, melhorou bastante. Criou várias oportunidades. O Brigadeiro tem se sobressaído. Tem mensagem aqui do Osni. Tainan joga muito, diz o Osni. Obrigado pela mensagem, Osni. Esse aí é o Cassiano. Está marcado pelo Andy. Pisa na bola, arruma. Tocou para o Paraná, abriu aqui para o Rato. Tentou meter no pivô. Aí vinha voltando o Mário, cortou e a bola já chega no Marquinho. Uma bomba. Ali do círculo da quadra, ele meteu para o gol longe do Ivan. Trabalha de novo a equipe da Tirola. Uma bola pelo meio para o Andy. Ele botou para o gol. O Ivan vinha saindo. A bola foi pela linha de fundo. Atenção. Cartolas, Rato, tentou meter a bola para a entrada lá pelo meio do Cassiano. Mas a bola parou no Fábio. 6 e 6 para o encerramento do jogo. É, o jogo tomou uma velocidade, principalmente no contexto geral da partida. Nesse momento, a velocidade maior do espetáculo está acontecendo agora. É lá e cá. O Cartolas querendo fazer o seu terceiro para encostar. E o Tirola marcar o quinto para liquidar. Bom, aqui nós temos uma mensagem que foi enviada. Não aparece aqui o nome, mas eu vou ler a mensagem. Manda um abraço para o pessoal de Floripa, que está acompanhando o jogo. E estamos no aguardo. Deve ser outro jogo. Acho que é isso. Estamos no aguardo para o jogo do Lois. Está certo. Grande abraço. Pena que aqui não apareceu o nome desse nosso internauta. Mas, de qualquer maneira, está aqui a mensagem que ele mandou. Com toda a boa vontade, a gente está agradecendo. E no ano anterior, em 2010... Atenção, Vidal, o Mário. Na trave! A pancada do Maré, agora voltou para o Marquinhos. E vã! Acabou defendendo. Olha que pontada agudíssima da equipe da Tirol. De novo, bola metida para a área pelo Fábio. Agora o Marquinhos não dominou. Agora a jogada anterior. Show de bola, né? Lances bonitos. A começar com o tiro do Mário Júnior no poste. Na trave superior. Na volta, o Marquinhos pegou de sem pulo. De voleio. E o Ivan fez uma defesa, cara. Uma defesa espetacular. Dois belos lances agora. Nessa partida, como eu frisei. Entrou num ritmo de velocidade melhor no momento da partida. Deu uma mensagem aqui, Pelo. E não é aquela mesma de ontem. Mas o teor é... O conteúdo é o mesmo. Ela foi mandada hoje, às 21 horas e 10 minutos. E ela diz o seguinte. O Pilo é do Gabriel Babitonga Neto, de Indaial. Manda os detalhes aqui para participar do sorteio da lavadora. E ele volta a repetir. O Pilo parece o vocalista do nenhum de nós. Vou dar uma guitarra de presente para o Pilo agora. No aniversário do Pilo. Para ele ir treinando e de repente... Não é ele mesmo. De repente o Pilo sai cantando aí. A gente não sabe. É verdade. Sobre aquele recado pessoal do Lois. Acredito que possa até ser o pessoal que jogou ano passado aqui. Jogou pelo Lois. É a equipe do colegial de Florianópolis. E foi campeã do torneio de verão jogando pelo Lois. E vários jogadores. Todos vieram para cá jogar praticamente. E quem sabe até seja esse pessoal. Aliás, um pessoal muito bacana. A gente tem uma amizade grande com eles. O pessoal... Alguns inclusive que jogaram por aqui. Então jogaram até campeonato estadual. Depois a própria equipe deles veio jogar aqui pelo Lois. Pessoal muito legal lá de Florianópolis. E a gente manda um abraço a todos. Agora com relação ao Gabriel. Posso dizer para ele que... Uma das decepções minhas. Era não saber tocar violão. Eu tenho irmão músico. Tenho irmão músico. E o violão para mim é outra coisa. Está do teu lado aí o violão. Sim, é verdade. Tem vários tipos de violão. Tem viola. Tem o violão cello. Muito bem. Temos aqui o Lau mandando a seguinte mensagem. Abraços para o Deronico. Primo do Carrapicho. Que está no Rio de Janeiro. Assistindo a JMV TV. Oh, que legal. Atenção, japonês. Mas o pé salvador do Duio acabou evitando o gol da equipe da Tirol. Em cima da linha. Em cima da trave. Em cima da linha. Da goleira aí. Do Ivan. O Ivan já tinha sido batido. Bola para a linha de lateral. Como é que é o nome do amigo do Carrapicho? Agora já passamos para a outra aqui. Só se nós voltarmos naquela anterior. Caracas. Vamos ver se a Tamara põe aqui a mensagem anterior. É o nome também. Vamos lá. O Brian está mandando aqui. Estou sempre assistindo. Um abraço. Um abraço para vocês. Não sei. Aqui ele fala para vocês. Filho do policial. Filho do policial. Falxt. É o que coloca aqui o nosso Brian. Valeu, Brian. Vamos para a movimentação da bola. Já faltam só quatro minutos para o encerramento do jogo. Quatro para a equipe da Tirol. Dois para a equipe do Cartolas. Mais mensagem aqui, Tamara. Tiano de Benedito Novo. Manda um alô para a galera de Benedito Novo. Apesar de estar fora do torneio, o Tio Sam está ligado na JMV TV. Grande abraço. Obrigado, Tiano. Grande abraço para esse pessoal sensacional aí de Benedito. Eu que tive a oportunidade de transmitir alguns campeonatos lá em Benedito. É sensacional por lá. Tempo solicitado. Vamos ouvir o Baega. Aqui é a equipe da Tirol. Para o outro fazer a cobertura. Fala, cara, bicho. Fala. Deixa eu... Deixa o... Não, fica parado. Deixa o Mário. Deixa ele meter essa cavada que eu já vou correr antecipar. Aqui atrás recua. Deixa ele meter essa cavada. Não. Fica na ala. E vai ele fechando o passe, ele vai meter por cima do seu e já vão antecipar. Beleza? Vamos. Vocês capturaram quem deu a palinha aí? Sim, o miudinho aquele, o carrapicho. Exatamente. Picho e o brigadeiro. Comanda o espetáculo na geral. Imagina se ele fosse grande. Na geral, miudinho, mas de miudinho não tem nada. Tem sim, é muita personalidade, muito futebol. Olha o Júnior aqui de rodeio. Vamos dar os parabéns para o time da Conecte de rodeio. Que ontem venceu por 10 a 0. A equipe de Apiuna. Dá-lhe Conecte. É o campeonato da garotada, né? Conecte é da garotada aí do... E que, na verdade, tem muita... Tem muita categoria. Outro dia eu vi essa garotada jogando aqui no primeiro jogo de uma anoitada. Olha, o pessoal tem um trato espetacular da bola. Atenção, olha ali, a bola na área. Brigadeiro. Ele brigou e apanhou a bola nos pés do Cassiano. Bola lá para o japonês. O japonês não cabeceia e o Ivan saiu em cima do japonês. Ele cabeceou a bola para fora. Fala, Vidão. Ah, o Pilo tem que falar, mas... Isso ali é uma verdadeira colisão, né, Pilo? O Ivan saindo na bola, dividindo. Brincadeira. Se bem que aqui não dá para a gente falar muito assim, porque fica uma coisa meio tendenciosa, né? Se a gente falar em colisão, as outras torcidas vão achar que... Estamos fazendo uma apologia a um dos times que está aqui no campeonato. Mas, de qualquer maneira, o Vidal tem razão. Um abalroamento... Não tem time com esse nome, né? Um abalroamento frontal, não lateral. Fala, Pilo. Não, na minha opinião, até daria falta nessa jogada. Tá? Daria falta. Isso aí tá louco. O cara vem com uma força desproporcional. Tá tudo certo. Visa a bola, mas tem árbitro que dá. Mas tudo certo. Eu entendi o recado, porque ele chega rasgando mesmo, né? O goleiro, quando sai da área de meta, tem que sair rasgando mesmo. Olha a bola movimentada aqui. Esse é o Neto. E aí foi para o Ivan. Ivan tá pelo círculo de quadro. Para o Neto, aqui na direita. Lá vai o chute. A bola pegou no carrapicho. Foi para a linha de fundo. É escanteio para a equipe dos cartolas. Faltando 2 e 43. Ricardo Mês. Sou de Ituporanga e estou acompanhando. Parabéns pela transmissão. O grande Ricardo. Um abraço aí para a capital brasileira da cebola. Tenho grandes amigos por aí. E uma preço grande pela nossa Ituporanga. Olha a bola lá pelo lado direito. Tentando a equipe da Tirol. Tira a defesa. A bola voltou. O japonês finalizou. A bola pegou no Ivan. E foi para esse canteio. Dentro da área de meta. De frente para o Ivan. Um metro e meio. Ele tentou fazer o gol por cobertura. Aí a bola bateu no peito do Ivan e foi para a linha de fundo. Agora Pilo. 2 e 17 para terminar. Com o Ivan chutando como chuta. Agora ele devia ir para o ataque. Pilo. Bota um aí para cobrir. Deixa ele na ala lá para chutar. Porque é um chute violentíssimo. Tem que arriscar agora. 4 a 2. 5 a 2. 6 a 2. É igual. Tem que ir para o Estoura. Agora a equipe dos Cartolas. Para poder tentar chegar ao empate. Olha aqui. Mensagem do Betinho. Fala para o Pilo. O Pilo está ouvindo Betinho. Nós estamos lendo a tua mensagem. Que ele está de parabéns pela cobertura. Parece quando ele jogava no Figueirense em 84. Faz tempo. Valeu. Vou comprar uma medalha para o Betinho. Vou comprar uma medalha e uma gelada Betinho. Põe na conta. Tentando a equipe do Cartolas. Que vai perdendo junto pelo placar de 4 a 2. Estamos com menos de 2 minutos. Para sermos mais precisos. Estamos com 1 e 44. Para o término da partida. A bola cai aqui na direita com o Neto. Neto entregando para o Cassiano. Cassiano passa o pé sobre a bola. Puxa. Vai para lá. Botou para a perna esquerda. A bola desviou ali no Carrapicho. Que está na marcação ou não? Não. O Eli disse que não. É apenas e tão somente arremesso de retorno para o goleiro Brigadeiro. Brigadeiro vai sair para o jogo. Está aqui o Brian novamente. Eu sou colisão. Com muito orgulho. Com muito amor. E a Tamara ri. E a toa sorri. Não é Tamara? Sorriso bonito da Tamara. Também tem isso. Vamos para a movimentação da bola. Preparando-se aqui o camisa número 7. O Neto meteu a bola lá pelo outro lado. A bola chega aqui com o Neto novamente pelo lado direito. Ele está voltando uma bola. Produio. É impressionante, né? São irmãos, né? Mas você vendo um gingar. Passar o pé sobre a bola. Tentar dar o drible. Eles são iguaizinhos. Agora a bola com o Neto. Está aqui pelo lado direito. E o tempo vai correndo. O minuto para o encerramento da partida. 4 a 2 para a equipe da Tirol. Mas ainda luta. Segundo recuo para o goleiro Ivan. E aí, temos a falta beneficiando a equipe da Tirol. Exatamente no local do jogador que recua, é isso? Falta que favorece a equipe do Tirol. Faltando 57 segundos. O placar JMV TV vai apontando 4 a 2. Olha aqui, hein? De Florianópolis, o Ricardo. Maravilhosa as transmissões de vocês. Jogão de bola. O jogo entre Lois. E transportes. Lois daqui a pouco vai jogar contra a FPL. Está certo. Olha a bola ganhando a linha de fundo. Mas eu acho que ele está se referindo. Não sei, não. É sobre o jogo que vem a seguir, né? Tempo solicitado. Faltando 46 segundos. Vamos ver o que o Marquinhos vai dizer para os seus jogadores. Vamos lá, Cassiano. Vamos marcar bem em cima deles. E vamos lá. Beleza? Vamos ver se dá para trazer o Ivan. Vamos jogar ali. Não querendo driblar, cara. Foda. Eu batendo o jogo com o Teleplus. Jogando comigo ali. Eu vou para a aula, a gente quer driblar. E não dá? Aí, portanto. Dá para buscar ainda, Marquinhos? Oi? Dá para buscar ainda. O futebol de Saron sempre dava a buscar, né? Mas, assim, nosso time não se encontrou direitinho na quadra, né? Principalmente nos primeiros minutos do jogo. É, o que eu venho comentando durante o campeonato todo. Nosso time não treina e tem dificuldade na marcação. E nós levamos três gols em um minuto e meio. Aí o técnico Marquinhos. Decker, da equipe do Cartolas de Krieger. O Ricardo diz o seguinte aqui na sua mensagem. Agora a falta é individual, não mais coletiva. É por isso, Ricardo, que eu tenho referido sempre, quando dou o número de faltas lá, que são faltas cumulativas. Quer dizer, elas vão se acumulando até chegar ao número de seis aí para o tiro dos dez metros. Aqui tem uma mensagem do Nilson. É correto que a torcida do Lois em alguns momentos deixe escapar algumas frases ou palavras que possam ser interpretadas como ofensas ou palavrões. Mas esta é a forma dela de torcer e aliviar o estresse do dia a dia. Não sinta-se ofendido. Relaxe e torça para o seu time. É a mensagem do Nilson. Gol da Tirol. O Rato meteu a bola para o fundo do gol, estabelecendo. O gol foi do Cartolas, né? Rato, Cartolas, claro. Terceiro gol da equipe do Cartolas. Quatro para a equipe da Tirol. Três para o Cartolas, Pilo. Pois é, o tiro foi em direção à meta do goleirão. Brigadeiro, o Cartolas, ou aliás, o Rato estava na sua frente. Ele só desviou de calcanhar e faturou o terceiro gol da equipe do Cartolas de Krieger. O placar JMV vai apontando quatro a três agora. Está vendo que não está concentrado? Estava aqui na mensagem, acabei pegando a coisa no embalo, até troquei o de time. Troquei o nome da equipe que fez o gol. Mas foi a equipe. Foi a equipe do Cartolas quando termina o jogo. Quatro para a equipe da Tirol. Três para o Cartolas. Conversar com o Cassiano, o resultado de derrota na largada da segunda fase não é sempre interessante. Como é que você viu o placar? A gente acabou perdendo, mas a equipe está de parabéns. Pô, fez um bom jogo. É felicidade nossa, não saiu o gol. Mas a gente está de parabéns. Pelo empenho e pela indicação que está tendo nesse campeonato. Dá para buscar ainda? Não, claro que dá. Paciência agora, a gente vê o que a gente tem que fazer. Eu acho que vai dar para a gente ir para o acervo final, sim. Tá certo. Conversar com o Ney. Conversar com o Ney. A largada na segunda fase, largada com derrota. Deu um branco no primeiro tempo, né? É, dois minutos de jogo desligado no jogo rápido com o Melhor Futsal. Infelizmente vai tomar gol. Então, acho que faltou principalmente atenção naquele período aí do jogo. No final agora, faltando três minutos, eu pedido para jogar comigo. A gente empatou o jogo com a Teleplus assim, a gente não quis jogar. A gente começou a jogar, fez o gol. Então, um pouquinho mais de atenção e concentração no jogo. Só isso está faltando para o nosso time. Tá certo, então. Alcides, uma vitória na largada da segunda fase é sempre bem-vinda. É importante. A gente sabe que você sair na frente, você começar com três pontos, aonde que só vão ter três partidas é muito importante. E era uma equipe que a gente tinha que ganhar. O primeiro jogo é uma equipe que vai tirar pontos. E é uma equipe muito coesa. Então, a gente veio com o objetivo dos três pontos. Quase, a gente levou um pouco de sufoco no final, mas soube-administrar o jogo e graças a Deus saímos com a vitória. Certo, parabéns. Obrigado. Aí o técnico Alcides. Nesse exato momento já estão em quadra. Lois, à direita, das cabines de rádio, ou melhor, de TV, da JMV TV. E à esquerda, a equipe da FPL. Aí com você, Roberto, eu vou confirmar os cinco que entram jogando. Muito bom. Daqui a pouco o Pilo vai nos trazer a informação da definição das equipes. Nós temos uma mensagem aqui do Marcos. É nóis, amigo, diz o Marcos aqui. Nós vamos para o intervalo comercial e estaremos voltando num instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.